Fala rapaziada, tudo bem com vocês, molecada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e hoje eu tô falando um pouco mais baixo, porque de costume são 7 horas da manhã, tô gravando aqui pra vocês e minha filha tá de férias, cara, então ela tá dormindo logo atrás dessa parede aqui, então se eu falar muito alto ela vai acordar e eu não vou conseguir gravar, beleza? Espero contar com o apoio da compreensão de vocês aí e agora aquele modo carreira com o Real Madrid tá chegando na sua reta final, vocês estão parando de assistir, hein mano? vocês estão parando de assistir ou estão parando de compartilhar, então me ajuda aí pra mim terminar essa série, beleza? Bora lá pro vídeo! Reta final de série, reta final de campeonato, os jogos vão ficando mais afunilados, vai um atrás do outro a galera vai cansando e eu vou precisar muito dos nossos jogadores inteiros aí então pra esse jogo do Atlético de Vibreo Ball eu vou fazer algumas alterações aqui também, mano por exemplo, o Erickson tá bem cansado, vou deixar ele descansar, vou colocar o Cubo vou colocar o Firmino lá no lugar do Griezmann, vou colocar o Dele Alli, cadê o Dele Alli? aqui, o Dele Alli, tô meio dormindo ainda, vou colocar o Dele Alli ali, vou colocar o Marquinhos no lugar do Van Dijk e Vinícius Júnior aqui e o Asensio hoje eu vou inverter, vou colocar ele lá na ponta direita, beleza? o Casemiro, o Mendy, o Ramos e o Kimi que por enquanto vão ficar maravilha? então lendário, 5 minutos, tá chovendo, me adiciona nas redes sociais link na descrição Alá Madrid! pra você que não sabe, cara, a entrada da La Liga tá desmonetizando alguns canais aconteceu comigo, então eu não vou deixar essa entrada rolar eu vou cortar já, beleza? pra não ter perigo da desmonetização aí, tá bom? então rola a bola pro primeiro tempo, 0x0 a bola é nossa caraca, mano do céu mano, olha a cara de sono, velho tá complicado gravar dois vídeos, cara, tá complicado, não tá fácil não, moleque não tá fácil não, velho trabalhar e gravar dois vídeos e família e tal por isso que eu peço sempre o apoio de vocês, cara, eu tô dando o meu melhor tô fazendo quase 17 horas por dia de trabalho, cara pra ter dois vídeos por dia aqui pra vocês espero que no final do mês que vem seja recompensado, mano espero, espero mesmo 1x0 pros caras que droga, hein olha a bola do Firmino achou bem o Asensio a chance é boa tá lá logo após a gente tomar o gol já veio o empate, mano marca o Asensio bolão do Firmino Firmino, não, Firmino não é, do Firmino mesmo olha, de primeira, mano meu Deus do céu que lançamento maravilhoso que o Firmino fez na saída, cara na saída deu a saída de jogo o Dele Alli mandou pro Firmino Marco Asensio correu lá e olha só, cara você é louco, irmão 1x1, mano 1x1 olha aí, rapaziada o Real Madrid já vem saindo rápido aqui no contra-ataque e Marco Asensio Roberto Firmino boa bola vamos, vamos tem o Dele Alli isso, é isso vamos, Dele Alli bate pro gol, meu irmão tá lá a virada tá lá a virada vamos, Marcia acorda acorda, Marcia acorda você é louco, rapaz acordar 6h20 da manhã pra gravar a FIFA, mano não é pra qualquer um, cara não é pra qualquer um, mano tá lá o Dele Alli fazendo o gol da virada do Real Madrid Real Madrid toma a frente do jogo aqui 39 minutos Dele Alli Firmino olha que bolão do Firmino pro Kimmich agora achou o Asensio cruzamento Vinícius Júnior ele errou ele errou, mano caramba mas ainda bem que deu tempo vai, deu tempo a virada aconteceu Real Madrid sai daqui com a vitória 3 pontinhos somados eu quero saber como é que tá a tabela bora lá então pra aquele treininho da semana rapaziada vamos simular CCBBA é foi bom foi bom foi bom e falando em tabela se liga, mano se liga dois pontinhos separam Real Madrid e Barcelona dois apenas dois todo mundo com 33 jogos e dois pontos pegado rapaziada jogo aqui contra o Getafe ele tá lá pra baixo da tabela mesmo assim dois pontinhos eu acho que o Real Madrid ganha então eu vou simular só torcer pra ninguém se machucar e a gente sair daqui com o resultado positivo boa Real Madrid venceu gol do Sérgio Ramos e nenhum machucado maravilha jogo agora contra o Rayo rapaziada 18º da tabela 18º na tabela mano vamos Real Madrid pelo amor de Deus não vai perder pra esse time aqui né mano não vai perder pra esse time aqui porque eu quero jogar Champions Real Madrid empatou mano incrível né cara os caras estão lá embaixo e ainda complica a vida do Real Madrid aqui bom mesmo assim mesmo com esse empate o Real Madrid ainda continua só que agora três pontos de diferença o Barcelona tropeçou ali 35 jogos pra todo mundo Real Madrid tem uma vitória a mais três pontinhos a mais hein rapaziada agora eu quero ver o bicho pegar porque agora a gente vai pegar a Juve na UEFA Champions League mano como eu falei pra vocês agora o jogo é contra Juventus rapaziada time titular em campo cara não vou poupar ninguém lendário cinco minutos pancada Champions League mano vamos lá rapaziada vou cortar tudo aqui porque vocês estão ligados sobre os direitos autorais vai rolar a bola pro primeiro tempo 0 a 0 a bola é do Real Madrid olha o Casemiro roubou bem a bola rapaziada tem o Grisma aberto a bola nele chegou fazendo o corte vai bater bateu fraquinho a bola caiu certinho pro Chesney pegar ali agora vem Pogba mandando aqui pro Eriksen olha o Pogba passando Eriksen olha o Pogba passando devolveu vamos Pogba isso mano boa rapaz o Pogba abre pra cara aqui moleque cada 1 a 0 pro Real Madrid em cima da Juve aqui aos 22 minutos jogada do Eriksen olha aí boa bola enfiada aqui pro Pogba chegar batendo de primeira de perna esquerda ele não perdoou não hein cara fuzilou o Chesney ali 1 a 0 Real Madrid em cima da Juve ai rapaz do céu papai Cris quase hein papai Cris quase meteu dele aqui velho bolão do Matuidi pra ele ele recebeu deu aquele chute seco dele também que o Courtois tava esperto aqui mano tava esperto espero que não tenha lei do ex com o Cristiano Ronaldo aqui né mano porque lei do ex aqui nesse nesse modo carreira aqui do Real Madrid tá acontecendo a rodo espero que nesse aqui neste jogo não né ah não eu saí jogando errado justo com ele boa Casemiro boa Casemiro a bola enfiada pro CR7 não cara a zaga inteira aberta como como sem ninguém marcando o CR7 mano tá tudo igual minha nossa velho olha aí cara a zaga olha a zaga cadê minha zaga cadê minha zaga mano cadê a zaga velho impressionante cara impressionante os caras deixaram o papai Cris e a lei do ex como eu vinha falando né a lei do ex nesse modo carreira com o Real Madrid tá impressionante né impressionante olha esse canteio pro Real Madrid rapaziada vai vir bola na área se liga buscando o Griezmann não consegui subir mais alto que a zaga ali vamos tirar essa bola aqui que ali é o papai Cris né mano isso boa bola do Eriksen se liga boa bola nossa que jogada do Salah que jogada do Salah mano do céu ele meteu a gaia no zagueiro e bateu com o bumbum que isso Salah que isso Salah do céu meu Deus nossa Salah Salah você é mito demais cara você é mito que caneta que ele meteu no zagueiro velho ele meteu a caneta olha nossa pai e bateu ali dois 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 boa Salazito ele não bateu muito bem mano ele não bateu muito bem acho que o Chesney o Chesney pulou bem na bola também foi felicidade total do Salah dois a um aqui pro Real Madrid Pogba boa bola Mendy boa bola pro Hazard vamos Hazard capricha nesse cruzamento Hazard capricha nesse cruzamento na trave não acredito não acredito ah leque até quando dá errado pro Salah dar certo nossa nossa mano do céu boa 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 não é assim não é assim ó 3 3 a 0 pro Real Madrid molecada não acredito olha a bolada na trave do Griezmann ele conseguiu ali no meio de dois passar a bola pro Salah que é de primeira ali ó rapaz 3 a 1 que resultado maravilhoso pro primeiro jogo final de jogo rapaziada que resultado maravilhoso pro Real Madrid não é mesmo que resultado maravilhoso 3 a 1 em cima da Juve e a Juve vai ter um jogaço pra virar a Juve vai ter que trabalhar pra caramba pra conseguir reverter esse resultado e se liga aí ó 13 finalizações do Real Madrid contra 5 e Pogba foi o jogador da partida 9 e meio já pulamos rapidamente aqui pro jogo de volta rapaziada contra a Juve agora a parada é o seguinte mano agora a gente vai jogar fora de casa a Juve tem um placar agregado complicadíssimo pra reverter e a gente tá aqui pra impedir que isso aconteça a gente tá aqui pra atrapalhar a vida da Juve né mano não vamos deixar eles reverter esse placar lendário 5 minutos o tempo tá bom Alamadri vamos lá rapaziada vamos cortar como de praxe toda a parada aqui que vocês estão ligados porque ai meu pai rola bola a bola é dos caras vamos Alamadri vou ficar esperto olha que bolão do Grisma pro Hazard olha que bolão ô louco juizão ô louco juizão não é pra sair barato isso hein não é pra sair barato isso hein boa boa é isso Carvajal expulso molecada Carvajal expulso aos 10 minutos de jogo e a vida da Juventus complica ainda mais ainda mais você achou que foi justo eu achei mano porque a chance de gol era incrível mais um pouquinho era pênalti mas enfim se liga ai vem João Cancelo sai Douglas Costa e vem João Cancelo eu acho pouco eu acho pouco eu acho que a chance do Real Madrid em converter aquilo ali era boa mano era boa mas enfim deixa eu ver aqui o Christian Eriksen pra cobrar esse tiro aqui mano vamos lá Christian Eriksen capricha mano capricha mano vamos lá Eriksen partiu Eriksen bateu nossa a bola bateu na trave velho a bola bateu na trave mano olha que cobrança nossa o Cristiano Ronaldo esquece que tô vivo né que passou do lado da orelha dele olha a bola no Dybala nas costas do Mendy linha de fundo Dybala tentou ir pra cima e perdeu tentou ir pra cima e perdeu agora é a hora do contra-ataque do Real Madrid mano vamos 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 Madrid vamos vamos isso bolão bolão pro Griezmann vamos Griezmann vamos Griezmann tem o Queline ah não vai chegar nossa não deu Pogba limpou bem o lance outro aqui pro Casemiro se liga o Salah tem o Eriksen ele preferiu o Kimmich bola no Kimmich pro Eriksen será mano o fim da Juve será a classificação do Real Madrid 1x0 e 4x1 agregado 4x1 agregado e a Juve tá com jogadora menos Carvajal foi expulso será que isso aqui é o último último prego do cachorro da Juve vamos ver vamos ver espero que sim espero que sim Vinícius Júnior que é jogo rapaziada bola nele de novo tenta trazer pro meio achou o Casemiro com o Griezmann a bola agora no Vinícius Júnior vamos Vinícius vamos Vinícius Júnior agora já era agora já era agora não tem mais o que fazer mano a vaga é não 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 a vaga é do Real Madrid mano a vaga é do Real Madrid 5x1 no agregado pro Real Madrid 5x1 tá bom pra você tá bom pra você 5x1 na Juve ô louco puta dá até dó da Juve né mano Juventus tá tomando o sacode do Real Madrid igual tomei do Eibar igual tomei do Eibar no jogo passado esse canteio aqui pra Juventus molecada não adianta né mano não adianta a gente tá jogando aqui porque tá jogando porque cara não dá velho não dá não sei que eu largue o controle talvez nem se eu largar o controle a Juventus consegue virar esse placar né Casemiro boa bola pro Vinícius Júnior voltou pro Mendy achou Casemiro de volta quando o juiz apita o final de jogo o final de jogo a Juve volta pra casa mano já era papai Cris não deu pra você infelizmente a gente tem aqui o Vinícius Júnior que jogou um absurdo jogou uma barbaridade nesse segundo tempo os jogadores do Real Madrid Christian Eriksen jogou demais também três tentativas fez o gol e é isso mano e é isso infelizmente não deu pra Juventus então é o seguinte rapaziada o Real Madrid está classificado pra final 5x1 em cima da Juve o agregado por enquanto do Dortmund e Roma tá dando Borussia Dortmund mas eles vão ter o jogo de volta ainda ou a gente vai pegar a Roma ou o Borussia então e eu quero saber quem que você acha que a gente vai pegar na final Borussão da Massa ou a Roma deixa aí nos comentários beleza vou terminar o episódio por aqui espero muito que você tenha gostado desculpa por falar baixo o episódio todo como eu expliquei pra vocês no início de um vídeo minha filha tá dormindo aqui no quarto ao lado grande abraço do Márcio tchau Márcio tchau